Olá! E aí, meus anjos? Tô animada, entrei um pouquinho antes aqui da live começar Já pra esquentando o rolê, entendeu? Cadê? Cadê os fãs da Eva Max? Cola comigo! Vamos chegando, vamos chegando Temos dois minutinhos aí pra Eva entrar Olá, Wendell, eu sou o Batman Nós Calma, Tainá, Tainá, Estevam Calma, Tainá, ela já vai entrar Eu entrei aqui um pouquinho antes só pra dar uma esquentada Pra todo mundo ir chegando E aí, daqui a pouquinho ela entra aqui Bom, vou me apresentar, caso vocês chegaram perdidos aí Eu sou a Foquinha, sou youtuber, sou jornalista Falo muito sobre música, entrevistas, artista, tudo E tô aqui, muito parça da Warner esses dias Pro Warner entrou na sala Essas lives que estão acontecendo aqui No Instagram da Warner Rolou muita coisa legal E hoje temos a nossa artista internacional fazendo parte da live Ai, que momento! Que é a Eva Max Maravilhosa Eu gosto muito dela, do trabalho dela Nunca entrevistei ela Tô muito feliz aqui de estar aqui Pra falar com ela um pouquinho pra vocês Deixa eu falar uma coisa Mandem perguntas, quem quiser Na caixinha de perguntas que tem aí Essa caixinha que tem uma interrogação Manda pergunta por lá Porque as perguntas que vocês mandam aqui No chat aqui Elas vão passando muito rápido E eu vou ter uma conversa com a Eva E no final eu separei um pouquinho Pra ler algumas perguntas de vocês Então se vocês quiserem mandar em inglês Podem mandar Porque eu vou colocar na tela A pergunta E vocês podem E ela pode ler a pergunta de vocês direto Se vocês quiserem Mandem em português Que eu vou traduzir Beleza? E é isso, gente Podem ir mandando enquanto ela estiver aí Claro, óbvio Mas é isso Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar ela Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui Porque esse negócio aqui do Instagram Tá meio bugado Não sei se vocês repararam Às vezes não fica tão óbvio Vamos ver Talvez ela não tenha entrado ainda Vamos esperar Quem tá ansioso aí, meu Deus? Tô vendo aqui se tá tudo certo Quem tá ansioso, gente Me conta O que vocês querem saber da Eva Amanhã tem clipe novo dela, né, gente Meu Deus do céu Vai ser tudo Tô ansiosa Porque eu amo os vídeos dela Os vídeos dela são muito incríveis Ela é muito criativa, né Então Tem até gringo chegando aí A gente tá esperando a Eva Eu tô aqui olhando Pra ver se Ai, peraí Ai, olha aí Eu virando a tela Porque esse botãozinho aqui Tá meio ruim de chamar De solicitar Mas calma aí Que ela já tá, hein, gente Chile Galera do Chile Os gringos que estão aí Calma, gente Ela já vai entrar Eva Max is coming I'm waiting her Dave Moura Coutinho Tô com o cabelo maior Tô, gente Cresceu Cresceu Também não sei o que aconteceu Geral entrando ansioso Arizona, Estados Unidos A gente tá muito chique Sério Galera do mundo todo Chile, Estados Unidos Demais Gente, eu não vou ficar traduzindo tudo Que ela fala Porque a gente tem pouco tempo A gente tem um tempo certinho Com ela aqui Então eu quero aproveitar esse tempo Pra fazer bastante pergunta Pra ela falar bastante, né Se eu ficar traduzindo tudo Que ela falar A gente vai perder nosso tempo Essa live vai ficar salva Aqui no Instagram da Warner Tá bom Então assim que acabar Eu já vou compartilhar Pros stories da Warner Vocês vão poder ver, rever Ouvir direito Entendeu Então tá tranquilo Tá bom Calma aí Eu tô tentando olhar aqui Eu tô vendo se dá pra ver É bom que tem um monte de fã clube Aí dá aquela confundida, né Eu amo Quase chamei a Eva Max BR aqui Chile Mais gente do Chile entrando Vamos ver Tô esperando aqui, gente The Queen is coming É isso Ela já tá chegando It's Davi Miguel O título do álbum E o clipe se sai amanhã mesmo O clipe ela já falou que sai, né gente Vamos ver se ela fala Alguma coisinha do álbum Vamos ver se ela conta Algum spoiler pra gente Vai que, né Ela usa essa live aqui Pra contar algum babado pra nós Olá, Eva Max BR Quase chamei vocês, hein O que não ia ser ruim também Calma aí Eu tô toda hora abrindo aqui A caixinha pra ver se ela entrou Mas tô com a produção aí Em contato comigo Ah, Eva Max BR me falou aqui Ela falou que sai amanhã Mas mudou a legenda E disse que sairá em breve O clipe é isso, gente Vamos ver então O que ela vai falar Sou da NP Pergunta sobre o clipe Com certeza Pergunta quando ela vem pro Brasil Mas gente, mandem na caixinha de perguntas Tá bom? Eu vou fazer a pergunta do clipe Mas mandem umas perguntas aí Se vocês quiserem mandar em inglês Pra ela ler, né A perguntinha de vocês Às vezes vocês gostam Pode mandar Mas se quiser em português Eu vou traduzir pra ela Eva Max PT Se vai ter mais singles Tá, beleza Isso aí eu já tava prevendo Falar com ela também Eva X Max Someone translate Hi I'm waiting Eva To come in the live She's coming, ok Eu aqui muito poliglota She's on her way Just a few seconds Olha, vocês acham que vai sair hoje O clipe é isso? Hanriak Luxemburg Luxemburg Power Que legal, gente A galera de Luxemburgo Fit com Dua Lipa Vocês estão querendo saber disso também Perguntem aí, gente Mandem perguntas You can send your questions here At the box So she can read it Ok Falando pros gringos também Tô me sentindo a própria Nira Aqui Deixa eu ver Ela tá conectando Gente Tô me perguntando Quantos idiomas eu falo Gente, só dois mesmos E eu arranho O Espanhol, né Risos Vocês querem saber fit com todo mundo Né, gente Malta Galera Nossa, gente Tem gente do mundo todo Toda americana Amo Ai, gente Tô super poliglota A Tainara Estevam Ai, eu vou passar mal Calma Não passa mal Como é que vocês chamam o fandom dela? A Vaters É isso? O que vocês querem que ela fale em português, hein, gente? Me conta aí Bom Ela entrou Eu vou chamar ela aqui, tá, gente? Peraí Ai, meu Deus Peraí Esses botão aqui Estão causando comigo Vamos ver Aqui, meu Deus É agora Conectando Conectando E aí Oi Oi Oi, meu Deus É tão bom conversar com você Você tem muito tempo aqui no Brasil Eu sei Eu quero vir ao Brasil Como você está? Eu estou bem E você? Você está se sentindo bem? Eu estou sentindo, eu quero dizer, como eu posso estar em minha sala de casa todos os dias Como você? Sim, eu estou bem também Eu estou aqui em casa E você está em casa? Você está em casa? Você está em casa? Sim, sim É mesmo É louco Infantemente, estamos aqui em esta situação de desigualdade, certo? Mas, diga-me, o que você está fazendo em casa para ficar divertido? Então, obviamente, eu estou assistindo a buncha de movies e TV shows Eu estou começando a ficar em casa Eu estou começando a ficar em casa Eu estou começando a ficar em casa É um novo TV show com o Reese Witherspoon Um, eu estou com a comida Eu estou com a comida, lunch e dinner Que eu nunca ouço Sim, porque eu estou sempre na rua Então, sim E eu estou com a música Eu escrevi uma nova música Então, é É É bem legal Mas, você sabe, eu sou o tipo de pessoa Eu quero estar fora todo o tempo E, tipo, eu vou correr por meio Então, para mim, é crucial To andar fora ou correr Sim, sim E o que você gosta de comer? Para o breakfast Eu geralmente faço, tipo, um pouco de água E um pouco de queso Eu tenho que ter queso no queso Eu não gosto de queso sem queso Se é cobrado Sim E para o almoço Eu não sei Para o almoço Eu, tipo, um pouco de snack E para o almoço Eu, tipo, eu faço diferentes coisas Então, ontem, eu fiz alguns chiquinho tacos Então, sim Nice E o que você está assistindo? Diz-me a TV show ou a filme Um, Little Fires Everywhere É um TV show Que foi lançado no Hulu E é com o Reese Witherspoon Eu acho que é muito bom E eu gosto de, tipo, de dramas Porque eu não tenho drama em minha vida So Perfect Nice What about you? Have you been watching anything? Yeah Also, Reese Witherspoon I watched a morning show Do you know? Oh, no, I haven't I want to watch that, though Yeah, it's really nice With Jennifer Aniston And Steve Carell Oh, nice Yeah And I love reality show So I'm watching all the reality shows Oh, yeah Like, 90 Day Fiancé is insane Yes And, um, what is the other one Where they're in the cubicle Boxes What is Yes Love is Blind Love is Blind Yeah I love it I finished that Yeah, yeah Me too Yeah So, let's talk about your new single Kings and Queens I love it It has been a powerful and strong message Tell me how the idea came out Thank you Well, I I've always thought this Since I was little That Queens should rule the world And, uh, that's really what the song is about It's a really fun song And it's meant to enjoy and dance to Um, right now in our living room in quarantine Yeah But, yeah, the video is being released tomorrow I'm super excited Uh, we all worked very hard to, um, make this video happen And the director, Isaac Renz He, uh, he and I got together And we created Kings and Queens, the video Which is coming soon, tomorrow Yeah, so can you Can you give some spoiler About the, the music video? Yes Okay, I'm here For spoilers Actually, I don't give spoilers Because I try and, like, keep things secret But tomorrow I'm gonna give you a spoiler for tomorrow Yes There are Three birds No, wait No, wait Four birds Four birds Correction In a scene I'm holding three birds And then there's another big bird In a scene A big macaw Oh my god And, uh, his name is Pepper Real birds Like, real birds Yeah And I grew up with birds Like, I had birds growing up So I really wanted birds in this music video And how was, like, shooting with them? Well, I mean, obviously it's not easy Because they're moving a lot And they kept, like, eating away And my, um, chewing my clothes But they're so cute I can't wait to, to share They, they're adorable Yeah And I, I see I saw that Your hair Is super colorful So, yeah 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 I, it was like a bug Right now But I know Okay And Can you say it again? Yeah Um, the, the, the color I, I like to change my hair color a lot So, um It's, it's different a lot Not a lot Well, like, three times In this, in this particular music video That's coming out tomorrow So, um Yeah, I can't wait to share Where in Brazil are you right now? Nice São Paulo Oh, nice, nice I cannot wait to come to Brazil Yeah, do you have plans? Like, after all this That is happening, of course It's definitely on my to-do list I, I want to go to a bunch of countries I haven't been to before Um, again After quarantine is over And everyone is safe Um, wash your hands and stay at home Anyone listening to this It'll be over If we just all stay home Yeah, yeah And, okay We were, we were saying about music video And I love all your music videos Um, can you tell any fun story About behind scenes About any of your music videos? Um, let's see Well, for kings and queens tomorrow I guess I'll say something about that Yeah Um, man You know, it was really funny To shoot with guitars So I'm actually learning To play guitar in quarantine right now Because I don't play guitar And I was joking with the producer And director And I go Hey, something lip-sync But I, guitar-sync So, cause I was like Yeah, nice But it was part of the choreography So, I hope you guys like it They're going to have choreography? Yes A lot of dancing Um, and yeah I, uh, I worked with Ed and Shabtai Um, my choreographer And it's, it's, it's looking really awesome I can't wait A few hours away Yeah, and I, I've seen that You've been posting more often on TikTok Is there quarantine? Oh my gosh TikTok Everyone is loving TikTok I'm loving TikTok In the beginning I was just like Oh, this is just another platform To, like, keep up with But now I've realized TikTok is, like, really fun And it's easy And it's just about, like You just gotta have fun with it Yeah And are you planning to dance Or do a video inspired by Kings and Queens On TikTok Yes Um, we actually We'll be uploading Um, my dancers and I We shot this a while back Not now Social distancing But we We're gonna post a throwback Dancing to Kings and Queens Nice I love challenges And can you sing a little And maybe dance a little Show some moves No, no Can't live without me You wanna But you can Na, na, na Think it's funny But honey Can run the show On your own Yay That was the verse For Kings and Queens Yeah, okay And Street Bus Cycle Is a huge hit And also on TikTok Have you seen all the videos On TikTok? I haven't seen all of them But I've seen a lot of them I've seen so many videos And it's so inspiring Watching my bands And my avatars Like create videos To my music I just I wanna release I can't wait till I release Like the whole album And see what they do But I mean I'm super excited Which that is coming out Soon as well Yeah And can you give some I'm sorry I love spoilers Oh my god Okay Yeah What can you say About your new album? Um, man So the new album Is Kind of like my hair It's like A little bit of this A little bit of that It's not like You know It's split in two I can tell you that And a hint to the album Is actually coming tomorrow With the music video Really? Yeah It's in the beginning Of the intro In the music video So Oh my god You guys are gonna find out What half of the album Is called tomorrow Nice It's like an easter egg Right? Yes Yeah Yeah Nice Nice And Okay Can you say more About the album? Maybe about the next single? Well We're definitely gonna go A little bit darker With the next single I can say that Yeah And who's your Like biggest Inspirations At the moment Oh Um Biggest inspirations I mean There's a lot of amazing New artists right now Um I love SZA I love Billie Eilish Um There's There's Obviously my favorite Post Malone I love Post Malone Uh His music is really Like calming And I think it's It's He makes incredible music Yeah And there's a new movie With him On Netflix Oh really? Yeah I don't I haven't seen it yet But I saw That shows you That shows you I don't watch enough Netflix Because I should've known this Yeah Yeah I have to check it out Yeah Yeah Sure And Um Tell me about your hair You were saying About the music video Do you have plans To change your hair Do something different? Um Well Definitely Like playing with Different hair colors I I don't know I'm stuck to my max Cause it doesn't It doesn't feel like me If I have Like the same like hair I play like Different characters In our music videos Obviously Um So When I do have Like the same length Um It feels like A different person So for me This feels like me Right now Who knows I might say You have to Or all my I don't know Yeah Okay Nice So Your fans are saying Like so many things Here I'm gonna Take some questions Let me see Just a second Okay I'm gonna translate Eva Max Brazil X They are asking If you know Any Brazilian song I don't Can you introduce me To one of your favorites Oh my god You have to To know Pablo Vittar Do you know Pablo Okay I'm writing this down Yeah You have to write Yes Pablo Vittar She's a drag queen In Brazil She's awesome And she's just Just released A new album Like yesterday Yes So you have to know And we have Anita Anita I love Anita Oh my god Duh I love Anita I met Anita At the Where was I Los 40s I was at Los 40s And I met her And she is Like a ball of energy And so sweet So sweet Yes Oh nice So I can kiss Anita I love you You have to Collab Yes Yes Let me see Another question Just a second Um Um Hi Philippines Let me see They're asking Kisses Saying that Love you Um Okay Let me see Oh my god I love you 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 Um Here Nicole Melo Uh She's asking Um What Like How was the idea Of cutting Just one side Of your hair And she's like Oh yeah Um I I played around With a lot Of different Hairstyles Growing up Um I had pink hair I had blue hair I had really short hair I had really really long hair And one day And one day I kind of Just was messing around And I left One side short And I looked In the mirror And I thought You know This is it This is gonna stay This feels like me Because why not Have your cake And eat it too And that is my motto And life As crazy As it sounds I believe that Yeah I love your hair Thank you Let me see another one Hey guys Let me see Let me see Let me see Here No This one You already Oh Again Uh Here Um AMX Brazil X again Uh She's asking What is your Collab of the dreams You know Ooh I think we already Talked about it Post Malone Oh Post Malone Yeah Yeah Nice I've said that So many times I imagine Um Let me see Um 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 They are saying I love you I love you guys Um They're asking About the album Album is coming Okay Let me see Another one They are asking Here Um It's me Um Jane Uh You can read it Are there No On the album No No Not on the album But the album Has no features Um It's Uh Just me Yeah They are asking So much about Your new album I don't know If you Can say Any others Any other clue I don't know Um I mean Right now I mean I can just tell you That It's for sure Coming out This year Nice Thank you so much Ava Thank you Thank you About giving your time Here To talk to us Talk to Brazil I hope to meet you Some day in person In Brazil Yeah Yeah We have to meet We have to come To Brazil soon After all these I know Praying for everybody I love everybody Stay safe Stay home Wash your hands Dedicate this time To yourself Yeah Thank you Ava Do you want to say Something to your fans? Yes I love you guys so much Well I can't wait To release the Kings and Queens Music video tomorrow And I hope you guys Love it Thank you Thank you It's really nice To talk to you Bye Bye Stay safe You too Bye 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 Gente Meu Deus Que fofa Demais Ela é demais Socorro Ela é uma fofa Gente Olha Mais legal Do que eu imaginava De verdade É